Já pensou fazer uma manteiga que faz tão bem pra você, mas tão bem que ela até ajuda a fortalecer seus ossos? Pois é, hoje eu vou te ensinar a fazer manteiga de semente de abóbora, uma manteiga que substitui perfeitamente a manteiga animal. Mas gente, diferente da manteiga animal, ela te faz bem de verdade. Ela é super rica em conteúdo antioxidante, em fibras, isso mesmo, uma manteiga que tem fibras. E mais, em magnésio, um poderoso mineral que ajuda a fortalecer sua saúde óssea. Muito diferente da manteiga animal, que aí vai causar problemas na sua saúde cardiovascular. Gente, essa manteiga é maravilhosa, a gente tem que aprender a fazer hoje. Bora pensar o contrário. Bem-vindos, pensadoras e pensadores, eu sou a Camila Vitorino, bióloga certificada em nutrição vegetariana. Acabou de chegar aqui? Se inscreve no canal e ativa o sininho. Bora curtir esse vídeo, pessoal, e também compartilha essa receita incrível. Tenho certeza que você, quando você recebeu a notificação do vídeo, você falou, nossa, que receita diferente. É pra pensar o contrário, não é? Porque sim, dá pra fazer manteiga com semente de abóbora. E deixa eu já mostrar pra você que semente que eu vou usar, porque tem a branca e tem a verde. A gente vai usar a verde, tá? E é com a verde que eu testei. Dá pra fazer com a branca? Não sei, não fiz o teste, tá? Se você quiser tentar fazer o teste, aí você testa na sua casa, depois se qualquer coisa, comenta aí. Mas eu não testei. Com essa eu sei que funciona, é garantido. E essa aqui, ela é rica em magnésio, que é um mineral super importante pro fortalecimento da nossa saúde óssea. Os nossos ossos não vivem só de cálcio. O magnésio também é super importante. Muitas pessoas têm uma dieta bem pobre em magnésio, então essa manteiga vai super beneficiar você. Você que já tá pensando nessa questão dos ossos, lembre-se, musculação é muito importante, hein? Não vai pensar que é sua alimentação, não. Tem que fazer exercício. Mas, gente, magnésio aqui vai te ajudar demais nessa manteiga de semente de abóbora. E aqui eu tenho duas xícaras. Xícaras medidas próprias pra culinária, mas não precisa ser exato se você tiver uma caneca médica, a caneca, tá? E aí, gente, duas xícaras de semente de abóbora verde e, no caso, ela é crua e sem sal, tá bom? Muito importante, tá? O que a gente vai fazer é que a gente vai pegar essas sementes. Vamos pegar um tabuleiro aqui e aí a gente vai colocar todas as sementes no tabuleiro. Você pode usar uma forma, tá? Uma forma grande. Vamos espalhar aqui. O ideal é você espalhar pra não ficar uma em cima da outra. Você faz o seu possível, tá? Não vai? Claro que vai, às vezes, vai ficar uma em cima da outra, mas você tenta fazer o seu possível. Ó, essas sementes aqui, geralmente, elas vendem em lojas a granel, tá? Em sacolões, mas se você não encontrar, você pode comprar online, porque às vezes não vai ter na sua cidade, vai ter na cidade do lado, numa cidade próxima, na capital, se você mora no interior, e aí vai entregar na sua casa, tá? É uma possibilidade. O importante é que ela seja assim, verde, crua e sem sal pra começar, porque aí dá certo, tá? Então, a forma tá pré-aquecida a 200 graus, agora você vai levar essa semente de abóbora pra meio que torrar, tá? Mas não vai chegar a torrar, tá? Ela precisa... Isso aqui é um segredo, é muito importante que você asse essa semente, tá? Eu vou levar pra assar e sei que você já vai me perguntar, mas Camila, então quer dizer que eu posso comprar torrada? Não, não pode, porque tem um segredo aqui que é muito importante que você torre, que você asse, no caso, na sua casa, tá? E também outro segredo é que tem que ser em grande quantidade pra dar certo a manteiga. Eu vou levar lá e daqui a pouco eu volto pra vir te mostrar o próximo passo. Pessoal, voltei aqui depois de 16 minutos, então as minhas sementes de abóbora, eles ficaram 16 minutos no forno pré-aquecido a 200 graus, tá? Na grelha mais alta. Você vai notar que você vai deixar ali no forno, vai começar a estourar, parece pipoca, assim, não exatamente, não vai estourar super que nem pipoca, mas você vai ouvir uns barulhinhos, tá? E aí, porque ela abre assim, ó, ela meio que estoura, tá bem quente, e esse aqui é outro segredo pra você conseguir fazer a manteiga, ela precisa estar quente, tá? Então, ó, ela fica assim nessa coloração, pode ser que o tempo varie dependendo de forno pra forno, no meu foram 16 minutos, tá? Pode demorar 18 minutos, pode demorar um pouquinho menos. Você vai pegar aqui o copo do seu liquidificador, no caso, eu já vou contar pra você qual que é o aparelho que você vai ter que usar. Ó, primeira dica, eu peguei ali, né, eu tinha a assadeira e aí eu coloquei todas as sementes nessa forma de silicone, porque aí vai ficar mais fácil de eu passar pro copo do liquidificador, tá? Primeira dica. Outra coisa importante também é que você vai usar ou um processador que tem uma boa potência, tá? Então tem que ser potente o processador, ou você pode usar um liquidificador com copo pequeno que nem esse meu aqui. Esse meu aqui tem um link aqui na descrição se você quiser comprar igual o meu. No liquidificador é difícil funcionar, é um liquidificador comum, mas você pode fazer com um que tem um copo pequeno, não precisa ser exatamente o meu, mas tem que ter um copo pequeno e que é potente, ou pode ser um processador, funciona também, tá bom? Então vamos colocar aqui ela quente no copo do liquidificador e você vê que fica bastante, né, a semente de abóbora. Isso é um segredo, por isso que você faz com bastante quantidade. Se você fizer pouquinho a semente de abóbora, é difícil ver a manteiga, tá? E essa manteiga, gente, ela é diferente, porque tem muita gente quando vai fazer manteiga vegetal, que mistura com azeite, principalmente com óleo de coco, a gente não quer isso, a gente quer a manteiga pura, que vai ser a mais saudável possível, sem nenhum tipo de óleo refinado. Agora a gente vai levar pra bater, tá? E aí você vai ver que não vai virar manteiga assim não, você vai ter que ligar e desligar o seu liquidificador. Vamos lá, vamos fazer a primeira parte aqui. Bora lá. Vai ter uma hora que o liquidificador não vai conseguir mais mexer. Nessa hora você separa e aí você vai ter que mexer, tá? Dentro do copo. Ó, deixa eu mostrar pra você. Olha só, vira uma espécie de farinha, mas é uma farinha que já tá dando liga e ela vai ter um cheiro que é similar ao cheiro da manteiga de amendoim, que eu já te ensinei a fazer aqui, e a manteiga de amêndoas, tá? Então no começo vira farinha, então você tem que mexer um pouquinho. Vamos fechar aqui. E aí você vai batendo, tá? Bate, parou, abre de novo, mistura e vai fazendo isso. Uma hora vai virar manteiga. Vamos lá. Ó, eu precisei abrir o copo do liquidificador apenas duas vezes e ela já começou a virar manteiga. Eu quero mostrar pra você como é que fica quando você percebe que deu certo, tá? Então eu vou ligar o liquidificador aqui. Vamos lá. Ó, aqui ela já virou manteiga. Sinceramente, essa manteiga aqui vegetal, ela é muito mais fácil do que se você fosse fazer uma de amendoim e uma de amêndoas. Não que as duas não sejam super fáceis, mas essa aqui, ela realmente, ela é muito rápida, tá? Ela fica pronta muito rapidamente, tá? E aí agora, gente, tá pronto. Deixa eu mostrar pra você aqui a consistência. Olha só, vamos abrir aqui, tá super quente. Eu tenho aqui uma manteiga já. Se você quiser, aqui ficam uns pedacinhos que não bateram. Se quiser, você pode bater mais uma vez, tá? Mas olha, já tá numa consistência de manteiga mesmo. Eu vou bater mais uma vez e aí eu vou servir e eu venho te mostrar o resultado final. a gente também vai falar de armazenamento. E eu vou te contar por que que essa manteiga é muito melhor do que a manteiga animal. Já volto. Pessoal, tá servida a nossa manteiga de semente de abóbora. Deixa eu mostrar pra você como é que ela ficou. Ela fica com a mesma consistência das manteigas vegetais que eu já te ensinei a fazer aqui, como a manteiga de amendoim, a manteiga de amêndoas, a manteiga de semente de girassol. Olha só que espetáculo e tem essa cor super verde, né? Que vem da semente de abóbora. Olha, gente, que especial. Aquela consistência que a gente tanto gosta. E você sabe que essas manteigas vegetais, elas são perfeitas pra fazer cookie. Fica uma delícia, tá? Porque elas substituem muito bem a manteiga animal. Mesmo quando você colocar na geladeira, você vai armazenar na geladeira num pote fechado com tampa, tá? Elas vão solidificar, tá? Não solidifica tanto quanto uma manteiga de origem animal, mas ela solidifica o suficiente pra você conseguir usar em receitas que levam, por exemplo, uma manteiga gelada. Isso aqui é incrível, tá? E se você usar numa receita que tem ali um ingrediente mais escuro, como por exemplo, tâmaras, cacau, alfarroba, você nem vai notar essa cor aqui. E por falar em cor, essa cor aqui, ela tá indicando uma alta concentração de conteúdo antioxidante. E a semente de abóbora é uma das principais fontes de magnésio. Você sabia disso? Pois é, que tem tanto magnésio, mas tanto magnésio que sim, essa manteiga aqui, ela ajuda a fortalecer a sua saúde óssea, porque o magnésio é super importante pra nossa saúde óssea, tá bom? Eu já queria falar pra você que quero te convencer a trocar a manteiga animal por essa manteiga maravilhosa, pelas minhas outras manteigas vegetais. Sabe por quê? É porque a manteiga de origem animal, ela é super rica em gordura saturada de cadeia longa, que é uma gordura que está associada, sim, ao aumento da sua chance de desenvolver doenças cardiovasculares. Essa daqui, por outro lado, ela ajuda a sua saúde cardiovascular. É incrível demais, olha essa consistência. É muito legal essa manteiga, é pra pensar o contrário, sim. Eu sei, ela tem a cor verde. Talvez alguns de vocês vão olhar, não vou fazer não. Sei que tem gente, às vezes, que comenta assim, ai, acho que essa receita é ruim. Gente, vocês têm que experimentar antes, tá? Experimente pra você e depois você veja se você gosta ou não, porque, sim, tem a cor verde, mas aqui não pensa no contrário, é pra pensar o contrário mesmo. Faça essa manteiga maravilhosa esverdeada, você vai se apaixonar. Ela tem um sabor neutro, que é diferente, por exemplo, da manteiga de amendoim ou da manteiga de amêndoas, tem aquele gosto que lembra amendoim e amêndoas, né? Essa aqui não, ela tem um gosto bem neutro, então você coloca um salzinho, você, claro que você vai perceber uma diferença entre a manteiga animal e essa aqui, mas, gente, é sutil porque é neutro, tá? E, claro, tem um gostinho no fundo de semente de abóbora. Eu gosto bastante de colocar sal e substituir perfeitamente até a manteiga vegana, tá? Que geralmente usa muito óleo refinado. Essa aqui é 100% integral pra você. Muita fibra, manteiga com fibra? Quem diria? Essa aqui tem, tá? Ah, deixa eu falar da validade. A validade, quatro, cinco dias, pode até durar mais, mas por segurança, uns cinco dias, tá, gente? Como você viu, é bastante semente de abóbora e é legal você ver como que essas manteigas são feitas, pra você ver que realmente é bastante pra fazer essa quantidade de manteiga, realmente você precisa de muitas castanhas, sementes, etc, tá bom? Espero que você goste. Se você quer mais receitas super saudáveis que nem essa, pra pensar o contrário mesmo, hein? Pra te trazer muita saúde. Já conhece o meu livro de receitas Pensando na Cozinha? Olha que livro especial. Sabia que tem 50 receitas aqui? Pois é, pra deixar a sua vida muito mais saudável. Tem aqui a copa impressa e tem o livro eletrônico lá na loja online Pensando ao Contrário. O endereço tá aqui no vídeo, mas também, ó, você pode clicar diretamente no link que tá aqui na descrição pra você. A gente se vê então no próximo vídeo. É isso aí. Até mais!